O item de número 8, processo número 48500-01172 de 2014, recurso administrativo interposto pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco, Chesf, em face do auto de infração número 6 de 2016, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, a SFE, que aplicou a penalidade de multa em decorrência da verificação do cronograma de implantação das obras de construção de instalações de reforços. Relatou o diretor Tiago de Barros Correia, um pedido de sustentação oral. A fiscalização ocorreu no período de 7 de abril de 2014 a 15 de julho de 2014, foi realizada por monitoramento, com apoio técnico de consultoria especializada, tendo como objetivo verificar o cronograma de implantação das obras de construção de instalações de reforços, autorizadas a Chesf, por meio da Resolução Autorizativa nº 2.891. Foram registradas uma constatação e cinco não conformidades, constância de relatório de fiscalização, parte integrante do Termo de Notificação 109, de 2014. A Chesf se manifestou ao Termo de Notificação por meio da Carta 322, protocolada nesta agência no dia 13 de agosto. De modo a subsidiar sua decisão, a SFA encaminhou ao operador nacional do sistema elétrico, o INS, o ofício nº 59, solicitando apresentação de estudo com impactos advindos do atraso para a integração dos empreendimentos. O INS, em atendimento ao ofício nº 59, apresentou a Carta ONS, de 10 de março, com seu parecer sobre os impactos dos atrasos de empreendimentos. Após as análises da manifestação de praxe, no dia 12 de janeiro de 2016, foi emitido alto de infração nº 6, aplicando ao agente multa do Grupo 3, no total de R$ 1.062.362,33, mais a advertência. Em 3 de fevereiro de 2016, a Chesf se interpôs tempestivamente o componente competente de recursos, requerendo majoritariamente a anulação das penalidades e, consequentemente, o cancelamento da autoinflação. Alternativamente, requeriu a redução dos percentuais correspondentes à gravidade e à abrangência. Em 26 de fevereiro de 2016, em sede de juiz de reconsideração, a SFS se manifestou pela manutenção dos termos de autoinflação em tela. Em 7 de março, foi sorteado o relator. A meu pedido à Procuradoria Federal, João Tanel, se manifestou sobre o recurso, mediante o parecer nº 148, de 2016. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Sr. João Henrique de Araújo Franklin Neto, representante da Chesf. Bom dia, senhores diretores da ANEL. Bom dia, procurador. Bom dia, secretário. A nossa manifestação em relação à autoinflação 006... Pode passar, por favor. O autoinflação, ele contemplou, como já foi comentado pelo diretor relator, cinco não conformidades. A quinta não conformidade, ela foi transformada em uma advertência e ficamos, então, com a aplicação da penalidade nas quatro primeiras não conformidades. Essas não conformidades, elas são relativas ao atraso na execução do empreendimento. O empreendimento é o remanejamento de linhas em 230 KV da subestação de Camaçari 2, situada lá em Salvador, para um novo ponto, que é a subestação de Camaçari 4. Então, as quatro não conformidades, as quatro não conformidades são o remanejamento dos circuitos de Camaçari 2 para a Camaçari 4. Pode passar. O total aplicado de penalidade foi um pouco mais de um milhão de reais, como já foi comentado, considerando o somatório das quatro não conformidades. E aqui eu queria fazer uma ressalva. Aqui na nossa manifestação, nós não vamos nos deter ao que levou o atraso dos empreendimentos. Isso nós já relacionamos na nossa manifestação por escrito e não vamos tocar mais nesse ponto. Nós vamos nos ater exclusivamente à dosimetria. E dentro da dosimetria, apenas há um aspecto, o aspecto da abrangência. Na nossa manifestação por escrito, chegamos a fazer algum comentário com relação à aplicação do aspecto gravidade. inclusive com relação à quantidade de dias que o empreendimento atrasou. Mas aqui a nossa manifestação será exclusivamente a questão da abrangência. Pode passar. As quatro não conformidades que constam no autoinflação, todas elas foram aplicadas à abrangência de 3%. 3% para N1, N2, N3 e N4. Pode passar. Pode passar. Para chegar a esse percentual de 3%, consta na manifestação da ANEL que a abrangência foi calculada considerando-se que o empreendimento autorizado foi classificado pelo INS dentro do grupo de obras de transmissão que tem impacto local com repercussão em capital. E foi também ponderado uma proporção do sistema de transmissão sob a concessão da CHESF envolvida na infração. Então, é impacto local com repercussão em capital e foi feita uma ponderação com relação ao sistema da CHESF. Pode passar. Na manifestação que enviamos, questionamos a razoabilidade e a proporcionalidade. Como já falei, questionamos tanto no aspecto de gravidade e também de abrangência. mas aqui reforço que estamos tratando exclusivamente da abrangência. Ao tentarmos reproduzir o aspecto abrangência pelo tamanho do sistema físico, estamos aqui diante de linhas de transmissão que vão em torno de 20 a um pouco mais de 40 quilômetros. A CHESF tem mais de 19 mil quilômetros de linha. Então, se for feita uma proporção do quilômetro do que foi objeto no alto de infração e o quilômetro total das linhas da CHESF, esse percentual, ele fica em torno de 0,1%, 0,2%. Tentamos também reproduzir olhando o aspecto de receita. Receita dos empreendimentos autuados versus receita total da CHESF. Percentuais também são muito pouco significantes. Em torno de 0,1%, abaixo até do que 0,1%. Então, não conseguimos reproduzir os 3% que foram aplicados nas quatro não conformidades. Pode passar. Gostaria também de destacar um aspecto, foi comentado, inclusive, em outros momentos pela diretoria, que muitas vezes, pela diretoria da ANEL, que muitas vezes se surpreende até com um montante da aplicação dessas penalidades. O próprio diretor Tiago, na última reunião, fez um comentário com relação a essa questão. Nós também nos surpreendemos. E quando a gente observa que nessa não conformidade N4, o valor da multa que foi aplicada é duas vezes, 2,61 vezes, quase que três vezes, o valor da RAP, eu acho que aí tem algo que precisa ser reavaliado. A gente vai perder três anos de receita por conta da aplicação da penalidade. Pode passar. O que nos traz aqui, nos motiva, como um fato novo, uma circunstância relevante, é o parecer 148, de 2016, que foi juntado ao processo pela Procuradoria. O parecer, ele é cerca de 17 páginas, mas eu vou destacar e ler, se vocês me permitem, alguns pontos do parecer. O item 48, No caso do AI, a nosso sentir, não consta motivação suficiente para justificar a posição do percentual de 3%, a título de abrangência para as não conformidades N1 e N4. A SFE se limita a dizer que o empreendimento tem impacto local com repercussão em capital. Em seguida, a DUS também, que ponderou a proporção do sistema sob concessão. Essas razões não permitem concluir como se chegou ao percentual de 3%. Não se diz e nem se permite deduzir como uma rede de impacto local com repercussão em capital faz chegar no percentual de 3%. E nem como foi feita a referida ponderação em relação à proporção da rede. O item 51 do parecer, ele explicita do exposto à necessidade de que seja motivada a maneira como se chegou ao percentual de 3%, a título do item de abrangência das multas aplicadas. No caso de não haver uma motivação razoável para o percentual de 3%, eleito pela SFE no AI deve-se fixar de forma motivada um novo percentual a título de abrangência. Seja para motivar legitimamente os 3%, seja para eleger novo percentual. Deve ser reaberto o prazo recursal da SESF a fim de que possa ter a oportunidade de impugnar o percentual eleito de forma devidamente motivada. O parecer, ele conclui com o item 52 dizendo o seguinte, sendo assim, opina-se pela parcial provimento do recurso da SESF para que seja anulada a dosimetria das penalidades decorrentes das não conformidades N1 e N4, realizando-se novas dosimetrias para tais penalidades. Desta feita, motivando devidamente o item abrangência. Após a realização das novas dosimetrias, deve ser reaberto o prazo recursal da SESF. Pode passar. Então, a nossa conclusão é que a Procuradoria reconheceu que não há motivação suficiente para os 3% no quesito abrangência. E a Procuradoria opinou por anular a dosimetria. Pode passar. Eu queria, finalmente, se a diretoria me permite, fazer referência à 15ª reunião que aconteceu na semana passada, no dia 3 de 5, e que também fizemos uma avaliação aqui de uma autoinflação da SESF. Dessa feita, foi atrasos em linhas de transmissão na área norte. Impacto local. Área norte do sistema nordeste com impacto local. Quando a gente analisa a aplicação de multas em outras transmissoras, o AI de número 93, barra 2014, que foi aplicado na SEMIG, julgado pela duratoria em 2015, ele estabelece que uma multa com abrangência sistêmica, impacto sistêmico, foi colocado um percentual de abrangência de 2,5%. Uma multa também da SEMIG com impacto local, com repercussão em polos industriais ou comerciais, aplicou-se uma abrangência de um percentual de 1,2%. Na reunião da semana passada, uma multa com apenas impacto local, não é sistêmico, não é local com repercussão em indústrias e áreas comerciais, nós tivemos uma abrangência de 3%. Ora, quando há impacto sistêmico para a SEMIG, 2,5%. Impacto local com repercussão em indústrias para a SEMIG, 1,2%. Impacto local para a CHESF, 3%. Quando a gente analisa o sistema, o tamanho do sistema da CHESF em relação ao tamanho do sistema da SEMIG, o sistema da SEMIG é bem menor, os senhores conhecem, do que o sistema da CHESF. Então, o impacto, a abrangência de uma linha de transmissão em relação ao total físico do sistema da CHESF deveria ser até menor do que 1,2% que foi aplicado para o caso da SEMIG e que reproduz aquelas contas iniciais que eu comentei nos slides logo no início da apresentação. Pode passar. Se compararmos com multas aplicadas à própria CHESF, tivemos um aí que foi o 69 barra 2014, também julgado pela diretoria da ANEL em 2015, que também foi um atraso de uma recapacitação da linha Jacaracanga Cotegipe. Senhores diretores, a linha Jacaracanga Cotegipe, ela fica situada na área metropolitana de Salvador, na mesma área do objeto que estamos analisando no alto de infração número 6, que são as linhas Camasari-Jacaracanga e Camasari-Cotegipe. É a mesma área. E lá, em 2015, foi aplicada abrangência de 1%. E agora, no alto de infração 6, 3%. Não há motivação suficiente para justificar a posição pela SFE do percentual abrangência. Quando se compara casos de mesma natureza, nós estamos tratando aqui de mesma natureza, transmissoras, outras transmissoras e a própria SFE. Estou concluindo. Por favor, último slide. Considerando que não há motivação suficiente para justificar o percentual de 3% no quesito abrangência para as não conformidades N1 e N4 no alto de infração que estamos analisando, considerando o parecer 148 barra 2016 constante no processo que opinou para que seja anulada a dosimetria decorrente das não conformidades N1 e N4 do alto de infração que estamos analisando, considerando o artigo 65 da lei 9784 que estabelece que processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos a qualquer tempo a pedido ou de ofício quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis estamos diante de fatos novos e circunstâncias relevantes entendemos dessa forma como parecer da procuradoria a CHES requer os percentuais de abrangência sejam reavaliados para o alto de infração que estamos tratando os percentuais de abrangência sejam reavaliados para o alto de infração que foi analisado na semana anterior precisamente na reunião de diretoria do dia 3 de maio e é que após a reavaliação da agência que seja reaberto o prazo recursal para que a CHES possa se posicionar esse é o nosso entendimento e estamos à disposição e agradecemos a atenção obrigado procuradoria trata-se de alto de infração lavrado em decorrente de atrasos na implantação das obras de instalações de reforços de transmissão a procuradoria considera que as não conformidades foram confirmadas pela fiscalização de modo que a justificativa apresentada pela recorrente não merece ser acolhida pois nos termos do enunciado da súmula anel número 13 a sujeição ao procedimento listatório previsto na lei 8666 de 93 não isenta a responsabilidade do agente do setor elétrico pelo descumprimento de prazos estabelecidos nos atos de outorga do mesmo modo a procuradoria entende que as não conformidades foram corretamente tipificadas no artigo 6º inciso 12 da resolução 63 com relação a dosimetria a procuradoria faz apenas uma ressalva em relação ao item abrangência uma vez que não ficou demonstrada a motivação suficiente para justificar a majoração da multa pois a fiscalização considerou uma única abrangência para todas as não conformidades assim a procuradoria reitera o parecer 148 de 2016 opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso tão somente para que seja empreendido uma nova motivação apenas para o item abrangência trata-se de recurso administrativo interposto pela CHESF em face de alta inflação 6 de 2016 que aplicou a multa do grupo 3 um valor um pouco superior a 1 milhão de reais as não conformidades N1, N2, N3, N4 e N5 são não conformidades de atraso verificáveis a partir dos dados do CIGET que a gente tem aqui o resumo do item fiscalizado e do número de dias de atraso em sua defesa a CHESF alegre apertada a síntese que o não cumprimento dos prazos referentes a N1, N2, N3 e N4 deveu-se as dificuldades no processo recitatório para fornecimento e para instalação de equipamentos autorizados no entanto a justificativa da CHESF não pode ser aceita por carecer de sustentação a questão pacífica na ANEL que dificuldades de atraso decorrentes do processo de citação para execução de empreendimentos de transmissão não são aceitas como justificativa pois inexiste previsão legal concedendo a sociedade de economia mista prerrogativas ou direitos que não sejam aqueles exigíveis aos restantes dos funcionários de fato o tema foi objeto inclusive da súmula número 13 trazida a colação abaixo quanto a N5 essa diz respeito a não atualização mensal da CHESF das informações de empreendimento de transmissão no SIGET para aqueles dois empreendimentos apontados na tabela anterior no caso 1 e o 2 na data da fiscalização esses empreendimentos estavam desatualizados no SIGET há 3 meses e 1 mês respectivamente a CHESF alegou em sua defesa que teria ocorrido um erro durante a tentativa de alimentação do sistema no entanto não se pode acatar tal justificativa os tempos em que o sistema ficou desatualizado indicam que ou a empresa não fez o número adequado de tentativas ou não foi proativa na determinação das causas do problema a tempo de solucionar a questão de fato não se tem nenhum registro que a CHESF tenha procurado a ANEL expondo o problema e buscando a solução observa-se que assim é notificada a CHESF atualizou o seu sistema então em relação ao mérito as 5 não conformidades estão bem caracterizadas e não são aceitas as justificativas da recorrente em relação a dosimetria a SFE observa que apenas no quesito relativo a gravidade da infração sanções recorríveis a reincidência e a abrangência receberam penalizações não faço reparo aos quesitos reincidência adotando o índice estabelecido pela SFE sanções recorríveis foram posicionadas em 100% devido a constatação de ter havido 40 delas nos últimos 4 anos o número elevado de infrações indica que o procedimento de proporcionalização das sanções que a própria SFE já tenha aplicado a gente poderia tentar aqui homogenizar a decisão não faria sentido nesse caso concreto então permanece com a instrução original que era anterior a esse novo quesito quanto aos demais quesitos apenados gravidade e abrangência tenham as seguintes considerações aqui eu entendo que a sustentação oral não abriu mão do argumento de gravidade só decidiu não destacá-lo hoje então no quesito gravidade houve variação na avaliação da SFE sendo que adotou-se 10% para N1 a N2 15% para N3 e 20% para N4 dos fundamentos dos altos de infração observo que a SFE optou por valores diferenciados em função da quantidade dos dias de atraso que é uma variável importante e da importância da linha para o sistema da minha parte não vejo razão objetiva para uma diferenciação em termos relativos tão elevados na verdade me parece que trabalha com progressões inteiras 10, 15 e 20 sendo que isso daria uma diferença de 50% a maior no caso da N3 e 100% a maior no caso da N4 em relação a N1 e N2 se a gravidade decorresse apenas de uma relação linear de crescimento de números de dias em atraso observe que os percentuais relativos do aumento seriam aproximadamente de 20 e de 60 ou seja um índice de 12 e de 16 do alto da infração no entanto verifico que a gravidade calculada foi resultado da composição do número de dias de atraso e do risco que o sistema ficou submetido como este último parâmetro detém alta subjetividade a SFE usou a informação do ONS de que o atraso ocorrido poderia ter levado o carregamento dos autotransformadores remanescentes em até 140% isto para todos os empreendimentos então isso aqui permaneceu constante como a possibilidade de elevação de carregamento foi considerada constante em 140% para todos os empreendimentos essa única variável passou a ser os dias em atraso com isso a relação deveria ser linear e por certo ensejaria valores de menor gravidade com base nessa análise considerando que a CHESS informou ter adotado procedimentos de remanejamento operativo capazes de fazer frente às emergências que a gravidade deve ser calculada considerando o aumento linear dos atrasos ou seja 20 para N3 e 60 para N4 que na verdade daria um índice de gravidade de 12 e de 16 em relação a abrangência em seu recurso a CHESS PT que a abrangência seja medida a partir do peso que o empreendimento atrasado em cada não conformidade tem relação a toda a malha de transmissão titularizada pela empresa por exemplo o empreendimento tratado na N1 com 38,4 km deveria ser proporcionalizado em função do total de 19.915 km de rede de transmissão explorados pela CHESS a SFE por sua vez estabeleceu em 3% o percentual relativo a esquisito para todos os empreendimentos e a Procuradoria Federal Juntanel entende insuficiente a motivação para a fixação conforme consta o parecer 148 está colacionado aqui um pouco mais são outros parágrafos não exatamente os mesmos que foram levantados em sustentação oral mas trata exatamente da adequação de motivação a minha percepção a avaliação da Procuradoria se afigura correta mas apenas em parte se compulsar principalmente o alto de inflação e os demais documentos dos autos observa que a SFE não deixou de apresentar motivação para sua escolha de índice apenas o fez de maneira insuficiente deixando espaço para acertar a contestação do agente nesse sentido considerando de fato que o requisito da abrangência poderia ter tido melhor fundamentação mas preservando a discricionária dade do fiscal discricionária dade do fiscal creio que o índice deva sofrer a atenuação necessária para manter o direito do fiscal e do fiscalizado razão pela qual reduz o de 3% para 1% que exita abrangência buscando inclusive pertinência com os altos de infrações recentes aqui vale a pena dizer que não é insuficiente a argumentação de maneira principiológica não precisa ser quantitativa não precisa ter um método de quilômetros de linha nem capacidade reativa em proporção basta fundamentar de maneira que seja completa sobre as justificativas adotadas e que guarde coerência entre as decisões tomadas quanto a N5 a gente não apresentou razões suficientes para alterar a pena de advertência aplicada dever nessa ser mantida de fato creio que fosse outra circunstância de fiscalização com foco no cumprimento das obrigações acessórias e com número menor de não conformidades seria irresolável até uma penalização superior a advertência mas aqui no caso não vou recomendar ou reformar as triptégios então tudo exposto com a adoção de gravidade de 10 para abrangência e abrangência 1% para as não conformidades aqui está errado esse parágrafo é 10 12 e 16% para as conformidades de N1 a 4 respectivamente tem-se a seguinte dosimetria então considerando o valor da relativa faturamento a dosimetria para cada uma e o total de multas seria de 339.256 reais me parece senhores diretores que essa multa foi calculada considerando 10 para tudo era uma primeira versão do meu gabinete me parece que o valor da multa não está atualizado deveria aumentar em 30 mil me recordando de cabeça no mérito se os senhores estiverem de acordo a gente pode prosseguir com o processo e ao final da reunião eu volto com o valor correto da multa a multa me parece seria 30 mil a mais o principal é o item é a abrangência mesmo a gravidade não altera tanto então considerando o exposto no processo 48500 011 72 de 2014 08 voto por conhecer da parcial provimento ao recurso administrativo interposto pela CHESF em face ao auto de infração número 6 de 2016 para reduzir a multa de 1 milhão 62 mil 362 reais 33 centavos para um valor de pouco mais de 300 mil a ser ainda homologado em relação ao pedido de revisão por nulidade do auto anterior eu acho que este momento não seria o mais adequado de interposição durante já a deliberação acho que tem que ser protocolado e aí distribuído adequadamente para o relator que couber eu volto em discussão bem eu eu concordo assim que essa questão que envolve a fixação de valor da multa ele tem uma parte subjetiva que tem sido feito um esforço no sentido de torná-la o mais objetivo possível nunca vai ser possível ela ser digamos assim objetiva plenamente mas assim eu acho que a motivação a sustentação para a proposta que está sendo feita ela realmente é muito importante porque vimos que ela tem pode ter um impacto muito significativo eu acho que o diretor Tiago fez uma análise aqui bastante profunda e está propondo uma alternativa de dosimetria de novo não é uma questão de uma está errada a outra está certa mas tem uma lógica do que está sendo proposto agora eu acho que com relação ao que foi objeto de sustentação oral primeiro eu queria fazer um registro que já fiz num passado algum tempo atrás até algum tempo que eu sentia realmente não só da Chess mas de outras empresas também estatais que às vezes fazia uma ou não comparecia nos autos para fazer uma ponderação uma uma defesa com mais profundidade mais qualidade na própria sustentação oral que é um espaço importante muitas vezes não usava e algumas empresas faziam uma manifestação muito burocrática se me permite o termo assim às vezes até de só mencionar não estamos sujeitos a 866 coisa que já estava reiteradamente decidida pela ANEL que não enfim não sustenta não é motivo suficiente para alterar para estabelecer uma regra diferenciada para uma estatal mas eu acho que isso vem num crescente isso tem contribuído para que aperfeiçoemos aqui o processo decisório da ANEL essa sustentação abordando pontos mais específicos a profundidade agora isso não autoriza na minha maneira de ver que a ANEL revisite os termos os autos de infração que já transitaram em julgado e muitas vezes até pago para modificá-los porque aí é uma evolução natural na interpretação e na melhor forma de calibrar digamos assim a mudança não se trata pelo menos na maioria dos casos que eu tenho conhecimento e que eu participo aqui de uma ilegalidade que precisa ser sanada e nem de um erro trata-se de uma evolução na interpretação e isso é uma construção por isso que eu estou aqui também reconhecendo a evolução que houve sem dúvida de nossa parte a ANEL mas da parte do agente também que eu diria assim infelizmente já teve a oportunidade de treinar muito com relação a esse assunto eu digo infelizmente porque também é de se reconhecer o esforço que a Chesp em particular tem feito eu tenho acompanhado não posso deixar também de registrar para alcançar um objetivo comum que nós temos tanto cobrado de realmente resolver essa questão do atraso dos empreendimentos isso é uma questão que eu também aqui reconheço o esforço tem sido feito eu acho que os resultados tem sido alcançados merece o registro como no passado eu acho que foi um ponto absolutamente fora da curva que gerou tanto problema para o setor elétrico eu acho agora também vale a pena reconhecer esse esforço e os resultados que tem trazido com isso mas no caso específico aqui eu acho que realmente a motivação que traz o relator na sua proposta de encaminhamento eu acho que está adequado eu entendi só que nós vamos proclamar aqui depois de votar do resultado ficando provisório pendente de decidir ou de explicitar o valor da multa que será ao longo do dia ainda confirmado e nós voltaremos para proclamar o valor que resulta dessa proposta não é isso? isso ok em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama então que a diretora decidiu por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela companhia hidrelétrica de São Francisco CHESF com relação ao alto de infração número 6 2016 SFE para reduzir a multa de pouco mais de 1 milhão e 62 mil reais aplicado em razão das não conformidades N1, N2, N3 e N4 para algo em torno de 340 milhões que será ao longo da reunião precisado esse valor próximo item bem antes de chamar o próximo item nós tínhamos ficado pendente o item 8 em função de uma dúvida que foi levantada pelo próprio relator se o valor lá da multa que foi proposta por ele aprovada pelo diretor estava ou não correta então nós já proclamamos resultado no sentido de dar provimento parcial para reformar o valor da multa e a multa estava de fato correta ou seja a multa no caso do processo 8 eu vou proclamar de novo todo o resultado para não ficar duro então diante o item 8 diante do exposto considerando o que consta do processo a diretoria decidiu por conhecer e dar provimento parcial o recurso administrativo interposto pela companhia hidroelétrica do São Francisco Chesf em face do autoinflação 6 2016 SFE para reduzir a multa do valor de 1.062.362 reais aplicada em razão da não conformidade N1 N2 N3 N4 para o valor de 339.256 reais essa então é a proclamação do que nós já tínhamos deliberado o item 8 próximo item